Nosso bate-papo hoje descontraído é aqui com a Vanielle da Magnífica Langerie. Vanielle, boa tarde, tudo bem menina? Boa tarde, querida, tudo bem? Tudo bem, estava com saudade. Verdade, né? Aqui estou, pronto. Magnífica Langerie, sempre com coisas novas e também nos ajudando a se vestir melhor, não é verdade? Porque muitas vezes compramos certas Langerie e depois fica na gaveta porque não deu certo, não ficou bom para mim. E hoje qual é a dica que você vai dar para o programa Convívio? Verdade, Solange. Nós estamos acostumados a ouvir muitas mulheres às vezes dizer assim, eu compro sutiã, mas até agora não acertei o sutiã correto. Ou ele me aperta, ele sobe, ele faz bolha, a alça cai e assim por diante. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da LIS. É uma linha, uma marca de sutiã que realmente veste a mulher. Por quê? Existe uma grande diferença, Solange, entre a mulher vestir a lingerie e a lingerie vestir a mulher. O que seria isso? Nós temos o hábito de ir até a loja, procurar o sutiã, que a gente se sente bem, não é? Confortável, que acomoda, tá? Essa é a preocupação da LIS. A lingerie tem que vestir a mulher, não é a mulher que tem que só se decidir por ela. Ela tem que acomodar, ela tem que trazer conforto, bem-estar, saúde, não é? Por que que é saúde? Quando você coloca um sutiã que fica apertando nas laterais, ou fica subindo nas costas, aí você fala assim, nossa, que desconforto. Chega em casa, você tá o quê? Irritada. Não veja a hora de tirar. Exatamente. Aí nós temos vários depoimentos de mulheres que falam assim, eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu tiro é o sutiã. Isso significa o quê? Que ela está com o sutiã que não tá acomodando, que não tá fazendo bem, não tá trazendo bem-estar, não tá trazendo saúde, porque ninguém merece. Alterar o humor, irritação, por conta de um sutiã errado. E aqui nós vamos falar um pouquinho deles, desse tipo de sutiã. Então, o que que acontece? Existe uma pesquisa que fala que mais de 80% das mulheres usam o sutiã inadequado. O que que é isso? Nós todos, a maioria das mulheres, temos diferença de busto, seio e de costas. Ou seja, tem mulher que tem mais busto, menos costa. Tem mulher que tem mais costa, menos busto. Eu, por exemplo, sou uma mulher que tenho mais costas e menos seio. Então, não é qualquer sutiã que vai me vestir bem. Se eu colocar um sutiã adequado que me fecha nas costas e que fica certinho nas costas, ele vai sobrar no seio. E aí? Forma aquela bolha, fica horrível. E se eu colocar um sutiã que me acomoda no seio, eu tenho que colocar um extensor nas costas para ele poder acomodar. Porque senão ele me corta, ele atrapalha, ele fica torto, é horrível. Isso é sutiã errado. E quantas mulheres não se acomodam dessa maneira, não é? Então, nós temos aqui, nós chamamos isso de taças. São sutiãs de taças. Então, você percebe que nós temos aqui, ó. Esse sutiã, por exemplo, é letra A. Esse sutiã, letra B. E esse aqui, ó, letra C. O que significa esse sutiã? Para você ter ideia, todos eles são numeração 44. Ó, está aqui a Solange que não me deixa mentir. Está na etiqueta, inclusive, do sutiã. Ó, 44, 44, 44. Mas não são os três iguais? Não, aí é que está a diferença. Eles são totalmente diferentes, tá? Esse sutiã aqui, tamanho 44, tá? É para uma mulher que tem 44 de costas, porém, ela tem seios menores, tá? Ela tem 40 de busto. Nossa, uma grande diferença. Muito diferente, muito diferente, tá? As costas dela vestem o sutiã 44, mas o seio dela é menor, tá? Então, o sutiã ideal para essa mulher seria esse aqui, 44A. Esta mulher aqui, por exemplo, tá? 44 da letra B. Esta aqui é o mais fácil, é o tradicional. O mesmo que ela tem de costas, ela tem de busto. Esta aqui é a mulher verdadeira que usa o tamanho 44, tá? Esta daqui, 44 da letrinha C. O que significa aqui? Ela tem 44 de costas, mas ela tem os seios maiores. O seio dela provavelmente é 46, tá? Então, imagina uma mulher que tem as costas 44, tá? Com o seio menor. Se ela colocar um sutiã 44, vai sobrar na frente, né? Esta aqui é o tradicional. Essa aqui, que tem 44 de costas, mais o seio maior, o sutiã vai pular pra fora. Não vai cobrir. Ou vai ficar aquela marca, na blusa fica marcando, às vezes não cobre, muitas vezes, dependendo do seio da pessoa, não cobre nem a auréola, não é? Então, incomoda. E são detalhes, Solange, que faz a diferença, porque você usa o sutiã o dia inteiro. Tem mulher que tem necessidade de dormir até com o sutiã. Então, aí como que nós fazemos, né? Então, eles têm essa preocupação. Por isso que é um sutiã. Às vezes tem pessoas que falam, ai, pena que ali só tem sutiã básico. Não, não é que ela só tem sutiã básico. É que a preocupação maior dela é em vestir de maneira correta e com conforto e saúde. Porque usar o sutiã correto, gente, é saúde. Olha, pra mim, a dica aqui, nota 10. Mas isso que você colocou, esse tipo de sutiã, não são todas as marcas que tem, isso é lançamento, porque antes eu nunca ouvi falar disso. É, na verdade, Solange, assim, a Liz é uma marca pioneira nessa questão, tá? Existem outras marcas que trabalham, sim, tá? Existem algumas outras marcas que fazem esse trabalho de taça. Eu até tenho aqui na loja, inclusive, não só a Liz tem outras. Mas qual que é o diferencial da Liz? A Liz vai trabalhar todas as mulheres, tá? Por que todas as mulheres? Vai trabalhar todas as numerações, tá? Porque você imaginar, uma diferença, aqui nós pegamos um caso, tá? O mais básico, que é mais comum, na verdade, tá? Mas existe, por exemplo, mulheres que a diferença é muito maior. Por exemplo, ela pode ter umas costas no tamanho 40 ou 42, que seria um P ou até mesmo um M, e ter um seio 48 até 50. A diferença é muito grande, entendeu? Então, todas as marcas não conseguem fazer até essa maneira. A Liz, não. A Liz, ela focou exatamente nisso e ela vai até uma numeração X. Então, assim, vai abranger um número maior, tá? De diferença. Pra você ter ideia, nessa nomenclatura de letras, ela vai até o F. Então, a grade é muito grande. Então, não seria só esses três. Não, ela vai a letra D, ela vai a letra DD, ela vai o F, entendeu? Aqui nós demos um exemplo, né? Aqui nós demos um exemplo básico, que é assim, o que é mais comum nas mulheres. Essa diferença de ter dois ou três números maiores no seio, tá? Ou dois ou três números menores nas costas, é comum acontecer em mulheres, tá? Mas existe uma diferença um pouco maior. Eu tenho até um exemplo de um sutiã aqui, que eu acho que daria pra mostrar pra vocês, ó. Ó, esse aqui mesmo é um sutiã diferenciado, pra quem tem seios bem maiores, ó, e as costas bem menor. E já é maior que esse aqui, ó. Que esse aqui é a letra C, já é maior ainda que esse aqui. O seio bem maior que esse e as costas mantendo o mesmo tamanho. Olha a estrutura do bojo do sutiã. Entendeu? É totalmente diferente. Então, você imagina a grade desse. É uma grade bem extensa, entendeu? Então, assim, é uma diferença realmente cuidando da saúde da mulher. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, Vanille, mas sutiã é sutiã. Coloca o sutiã correto. Você que tem incômodo de sutiã, que incomoda de alguma maneira ou de outra, seja na bolha, seja na alça, seja nas costas, sutiã que sobe, tá? Coloca o sutiã correto. Eu faço um desafio pra você. Coloca o sutiã correto e fala pra mim o que você sente o dia inteiro com o sutiã que você tá habitual e o sutiã de maneira correta. E me diz. Desafio tá feito, né? E as pessoas quiserem passar aqui, tem que vir pra cá, tem que vir conhecer. Porque aqui na Magnífica Langei é um atendimento de primeira qualidade. E o meu câmera fala assim, ó. Até fala, ai, onde nós vamos gravar? Ai, lá eu adoro ir, né? Então, adora você, adora as meninas. Aqui tem aquele cafezinho gostoso. Sempre tem um bolinho, né? Bolo hoje, gente. Tem bolo? Ah, tá. Tem bolo, tem de tudo. Às vezes, eu só tô falando isso, Vanelle, porque às vezes a gente passa aqui em frente, é uma loja muito linda, né? E às vezes a pessoa fala assim, ai, vou nem entrar, não é verdade? E a hora que você entra, você vai sentir, né, realmente família. Então, vem conhecer tudo aqui que tem na Vanelle, que eu tenho certeza que você vai gostar e vale a pena. E fala pra mim, e onde fica? Bom dia, nós estamos na Alameda Coronel Joaquim Oliveira Matosinho, no número 26, tá? Um ponto de referência, é próximo ao supermercado Dia. O Dia tá aqui na esquina de cima, um quarteirão antes, nós estamos aqui, tá? E olha, venham conhecer e venham fazer essa consultoria. Vem sem compromisso, tá? Porque você precisa vir, precisa provar, nós estamos aqui. As meninas são treinadas e qualificadas pra poder explicar pra você, pra levar você ao teu provador, tirar as suas dúvidas, provar, ajudar você a entender melhor qual é o número que você tem, como que funciona, qual é o sutiã correto que você usa. Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu vou lá, mas eu não vou comprar, o dia que eu for lá comprar, eu vejo. Não, gente. É chato. É, eu e, não, nós estamos aqui pra poder também criar conceito, ensinar, colocar isso de maneira correta. A nossa felicidade também é poder ajudar você a ter, a ser feliz naquilo que você coloca, a se sentir bem, a causar o bem-estar, entendeu? A coisa mais difícil é você não tá bem. Exatamente. Então, não, vem até aqui, olha, eu queria conhecer, pode falar, se viu no programa da Solange, ou se viu nas nossas páginas, no Facebook, no Instagram. Ah, eu queria conhecer o sutiã lá que tem a consultoria. Vem aqui, vem aqui, as minhas vão te explicar, se eu não tiver aqui, elas estão qualificadas pra poder fazer esse trabalho também. É gratuito, vem conhecer, vem provar, vem entender. E detalhe, Solange, assim, ó, a pessoa vem, ela provou todos os sutiãs, ela encaixou, ela verificou qual foi o sutiã, aí ela pensa assim, nossa, da outra vez que eu voltar, eu vou ter que provar tudo de novo, né? É, não, gente, isso fica no nosso cadastro. Toda vez que ela voltar na loja, ela só vai ter que provar de novo o sutiã, caso ela tenha mudado de medida. Às vezes, pôs prótese ou não, entendeu? Então, aí, assim, mas isso já vai ser também mais fácil, porque parte de um princípio que ela já tinha, entendeu? Isso fica no nosso cadastro, a Liz é muito organizada quanto a isso, em termos de numeração, de código, e isso tudo é muito minucioso e detalhado dentro do nosso sistema. Então, funciona, então não vai ter problema nenhum, você não vai ter desgaste, pelo contrário, tá? Você vai sair daqui com o sutiã correto, feliz, com a autoestima lá em cima, porque é isso que a gente preza, saúde da mulher.